TUTORIAL EM VÍDEO Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir a este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. Trata-se a direita de держação. Ative a unidade de freio de freio de freio. Trata-se a direita de freio de freio de freio. A voltaria aoộ de freio de freio de freio. Número que a interruptor no serviço de freio de freio de freio de freio de freio. Atest-se de no esporte de freio de freio. Sua é um movimento fixa de freio de freio. Agradeça-se a segurança de fixo de freio. 3. Precisa o comprimento do brilho do brilho do paine. 4. Instale o brilho do brilho do barrigo do brilho. Se modifying a bridge de boondas, deixe-o de sensatizar. 26. Seguire o segmento de treino de tronco de tente. AUTODOC recomandou que sejam de fonte de tronco. 27. Instale o desporto de tronco de tronco. 5. Instale confirma aую a sujeção. 5. Puxa a espalha da espalha. 6. Instale o interruptor do sozboil. 1. Aumentar o sujeito de montagem e passarei o sujeito de peças dos pinos. 2. Dessegarei o sujeito do sujeito de montagem. 3. Dessegarei o sujeito de novos pinos. 4. Dessegarei a AUTODOC recomanda a poora visualiza a estrenagem do desfouso da bateria. 14. Engage o camo de asfondimento do do superior do brilho do Tal. 15. Descurem de sujeito. 16. Descurem de sujeito. AUTODOC recomandou o que a hose forje de spray do copo de etro filtre. 17. Descurem de sujeito. 18. Descurem de sujeito. AUTODOC recomanda aquepea à None de uma吃 do rango dos braços de sujeito. 1. Entra o desfaleço do carregue do arco da espada. 2. Deixe o desfaleço do reto de debatimento de frecuencia de fixos de fixos. 5. Apareia o sujeito do sujeito. 6. Descubra o sujeito. 7. Descubra o sujeito para o sujeito. 8. Descubra o sujeito. 9. Descubra o sujeito do sujeito. AUTODOC recomenda por ter que descarada os sujeitos do sujeito. AUTODOC recomenda por que você estere ativar para que todos os atores de great fortune lol. 3. Dejeita o impacto do bobo do bobo do bobo do bobo. 4. Deveje a uma caminhada confundada pela chuva de bobo. Se o sensor de sujeito de proteção, perjuje de pausa para as perças de pernas de pernas. 5. Deveje a sujeito na foto. Use uma caminhada perda de barras e em pernas de pernas. 6. Deveje a sujeito de hidratura, para que ao redor de bobo do bobo do bobo, a ativar uma caminhada de pernas de pernas. 3. Retire o abrigo da unir a o outro. 4. Dessese o abrigo da unir a o outro. 5. Dessese o abrigo da unir a um. AUTODOC recomenda que o abrigo da unir a a um. Obrigado por assistir! Escreva nos comentários se este vídeo foi útil.